Olá, vamos dar continuidade para o nosso estudo do livro Nefesh Achaim e vamos falar então, essa vai ser a terceira parte do capítulo 6. Na verdade, o capítulo 6 deve ter só duas partes, mas a memória do meu celular acabou, então temos três partes. A aula passada a gente falou sobre as mitzvot, e como através do cumprimento dos preceitos modifica os mundos espirituais e através desses mundos espirituais modificados, consertados, você consegue acrescentar a luz aqui e consertar esse mundo físico, sem cada detalhe e detalhe, até que quando a pessoa cumpre todos os preceitos de forma completa então Deus constantemente repousa sobre a pessoa. E a aula de hoje a gente vai falar como isso se dá na prática, através da Kabbalah. Então não deixa sempre de deixar curtida, compartilhar, comentar, perguntar e se inscrever no canal. Então vamos tentar detalhar como que funciona isso que o Nefesh Achaim vai dizer. Que é o seguinte, os sábios judeus decretaram que antes de fazer qualquer preceito tem que se fazer uma bênção. Essa bênção sempre quando começa com O que é que Deus nos santificou com os seus preceitos? Justamente que através do cumprimento dos preceitos a gente se santifica. O que acontece é que no momento, ele vem dizendo assim, que no momento que o ser humano tem o pensamento só de querer fazer um preceito da Torá, um ato positivo, vamos dizer assim, ele ainda não fez. Ele só pensou em fazer. Naquele momento, imediatamente, isso já causa uma impressão nos mundos espirituais. Ou seja, você não precisa nem fazer e terminar e fazer o ato para que já modifique o mundo. Mas se você pensou, já muda lá o mundo espiritual. Não conserta ainda. Mas já tem uma impressão, já deixa uma marca nos mundos espirituais. E daí? E daí que essa marca, então, vai ter consequência nesse mundo, certo? E o que vai acontecer? Vai vir uma luz para você que se chama na Kabbalah Or Makif, que seria uma luz que circunda. Quer dizer que Deus vai trazer uma luz que vai te circundar enquanto você tem um pensamento de eu quero fazer determinado ato bom. Vai ter uma luz que vai ficar em volta de você. E isso se chamam, é um pouco de santidade. Ou seja, a santidade vai estar ao seu redor, te rondando. Sim? E por isso está escrito A palavra santo não é exatamente a melhor tradução, mas é a mais fácil de eu trazer aqui. Então, se vocês se santificam, ou seja, vocês pensam em fazer algo correto, vocês imediatamente já são santos, porque a santidade já está rondeando a pessoa, mesmo se ela ainda não fez nada. E daí? E daí que essa, o que faz essa luz que rondeia? Essa luz que rondeia é como se fosse que a presença divina, então, está em volta da pessoa. E é como se fosse que a pessoa, então, está conectada de verdade em Deus. Somente em pensar em fazer algo bom, a pessoa já está conectada em Deus, ainda em vida, e não na época messiânica. Ainda nesse mundo, com maldade, nesse mundo. Como está escrito no versículo em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4, E vocês que são conectados ao Deus de vocês, ou seja, vocês que estão conectados a Deus, ainda em vida, todos vocês estão vivos ainda hoje, ou seja, ainda em vida tem como se conectar em Deus, como você querendo fazer preceitos bons. Então, ele continua. Que essa luz, então, que é como se fosse a conexão de Deus, a presença divina que está conectada com você quando quer fazer alguma coisa boa, o que ela faz? Ela te ajuda a você conseguir concretizar isso que é bom. Então, mesmo que é difícil, tem inclinações erradas, ou etc. O instinto, não faz, tem o mal no mundo, mas pelo fato de você, eu quero fazer, já vem uma luz que vai te ajudar a fazer. Então, sempre começa a ideia, ah, é muito difícil de fazer. Pensa, pensa em fazer, planeja, que essa luz vai te ajudar a terminar o ato. E quando você termina um ato, então essa luz se fortifica e ela entra para dentro de você. Ou seja, não é mais uma luz que circunda, é uma luz que está dentro de você. Na cabaça chama Orpnemi, uma luz interna. Aí a pessoa, ela tem essa luz dentro dela. Aí essa luz vem de fato para o mundo e modifica, influencia o mundo, como a gente tem dito nos outros vídeos. E essa luz vai te ajudar a fazer outros preceitos, a pensar e querer fazer outras coisas. E assim a pessoa vai melhorando. Como se fala, mitzvah, gorelit mitzvah, que está escrito em Nática dos Pais, capítulo 4, Mishnah 2, que uma mitzvah gera outra mitzvah. Então assim a pessoa vai percorrendo de preceito em preceito. E como a pessoa, ela está em volta com Deus, que é a presença divina conectada em Deus, e Deus está circundando ela e quando ela completa está interno, é como se fosse que ela ainda nesse mundo está dentro do Jardim do Éden. Que lembra que qual era o problema do Jardim do Éden que Deus afastou? Eu falei na parte 1 do capítulo 6, que Deus afastou o ser humano do Jardim do Éden para ele não comer da árvore da vida. Por quê? Porque se ele comesse da árvore da vida, ele ia viver para sempre, sem se consertar. E Deus queria o conserto. Mas se você, mesmo fora do Jardim do Éden, se consertou, está comendo da árvore da vida, está fazendo os atos bons e os preceitos divinos, é como se fosse que você está circundado por Deus, é como se fosse que você está assim no Jardim do Éden ainda nesse mundo. E aí? E aí você consegue afastar o mal. Esse é o ponto. O mal, ele é afastado. Você acaba pensando em menos maldade, se inclinando menos para o instinto ruim, e consegue cumprir e fazer coisas melhores e melhores. Ou seja, como começa com o pensamento, querendo fazer o bem. E aí, então, você está conectado com Deus, é como se fosse, então, que a santidade está dentro de você. Como está escrito, em Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Esses são os preceitos que, se você fizer eles, que se o homem fizer eles, eles vão viver neles. O que ele fala? Não é que eles vão viver neles, ah, vão viver no meio dos preceitos. Não, neles ele fala de verdade. Os preceitos vão estar dentro da gente. Essas luzes vão estar circundando, interna dentro da gente, a santidade vai estar com a gente. Aí ele vai falar, ah, o mesmo é o contrário. Se a pessoa pensar em fazer coisas erradas, e fazer coisas erradas, é o contrário. Eles tragam os mundos. Não preciso me aprofundar nesse ponto aqui. Então, é desse modo, então, que a gente consegue afastar o mal do mundo. Quando a gente pensa em fazer coisas boas, vem uma luz que ajuda a gente. Essa luz vai ajudar a gente a terminar as coisas boas, como afastando o mal da gente. E aí, nesse momento, só em pensar, a gente já está conectado em Deus. E uma vez que a gente se conecta em Deus e termina as mitzvotas, você vai conseguir fazer outras mais e mais mitzvotas, até conseguir cumprir todas as mitzvotas de forma completa, e assim consertar o mundo inteiro. E se você consertar o mundo inteiro, é como se fosse que você foi a um mikdash, você é um templo, é um santuário, que aí você é a fonte de Deus no mundo inteiro. Como a gente vai explicar, no complemento. Muito obrigado. Curtam o vídeo, espalhem para os amigos. Acho que essas mensagens estão muito boas. e muito material para vocês pensarem durante a semana. É isso. A gente se vê na próxima aula.